E agora aguardando a primeira largada do dia, já está todo mundo posicionado no gate e estamos só esperando a ambulância chegar para poder fazer essa largada, porque tem que estar as duas ambulâncias no local, teve um pequeno acidente, mas não teve problema nenhum com o outro, mas eles teve que encaminhar ao hospital, então logo logo vocês vão ver essa largada animal, a primeira largada do dia aqui em São Bento do Sul, com a Copa Serra Litoral incontestada. É isso aí pessoal, eu fui esperar a ambulância, valeu? Boca de 15 subiu, Boca de 5 lá no avião, isso pegou! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.